Música Quem ver a simpática Dona Lourdes preparando doce no fogão não imagina que ela tem 91 anos E a 60 ela mantém viva a tradição de fazer um doce muito conhecido na cidade de Antônio Prado de Minas Que herde da água na boca Eu já fazia, a gente tinha um armazõezinho, então eu já fazia doce de gente comum pra venda, não é pra vender Depois conseguimos essa forma e fui tentar fazer Mas os primeiros ficavam doce muito duro, não quebrava, não dava pra partir E fui fazendo uma, fazendo outra até que consegui acertar Que tem que ser um ponto brando, que senão fica aquele doce duro Então tem que ser brando, aí demora secar e tudo Fui fazendo até dar certo Produzir é simples, a receita leva leite, açúcar, uma pitada de bicarbonato e uma raspinha de limão, como ela mesmo diz Um detalhe que faz toda a diferença Raspa o limão, passa no ralo, a casquinha verde do limão E depois que tira do fogo é que põe a casquinha de limão E continua mexendo até dar um ponto Depois de mexer bastante, o doce vai ficando denso Nesse momento é onde entra o diferencial A forma com desenho de galinha Depois é só esperar Os filhos garantem que vão continuar com a receita por muitos anos E pretendo sim Porque na verdade há muita procura da galinha de doce Do famoso, da famosa receita da minha mãe E então a gente não pode deixar faltar Além da tradicional galinha do doce de leite Dona Lourdes produz outros doces que são um sucesso entre a família e os amigos Doce de mamão, doce de laranja, doce de figo, abóbora Goiabada, né? Tudo eu faço, certo? Sua especialidade é fazer doce? Gosto de fazer doce, gosto muito de fazer doce e costurar Os moradores de Antônio Prado de Minas conhecem muito bem os doces de Dona Lourdes Frequentemente, Luiz Carlos encomenda a galinha de doce de leite para saborear com a família Doce tradicional da nossa cidade, né? E a qualidade desse doce faz com que a gente não consiga ver o doce e se não comprar E depois de meia hora de espera, a galinha de doce de leite está pronta O formato do doce é tão bonito que serve até como enfeite Pensando bem, bom mesmo é saboreá-lo até a última pena Ou melhor, até o último pedaço O que é que você faz com que a gente não consiga ver o doce de leite está pronta O que é que você faz com que a gente não consiga ver o doce de leite está pronta O que é que você faz com que a gente não consiga ver o doce de leite está pronta